Eu me libertei! 2003 foi um ano de libertação Foi um ano de um dia meu primeiro amor Terceiro CD que foi a música Carrochefe E também naquela, né, já mais segura Porque o segundo CD deu muito certo Então já tinha, já uma aposta muito grande no terceiro A menina procurando seu primeiro amor, assim Ela tá sonhando, ela vê no quarto dela, assim E ela vê, na verdade, são sete pretendentes que ela tem Cada um representa o pecado capital São sete pecados capitais A avareza, a agula, a luxúria, a preguiça, a inveja A ira Ah, eu lembrei do sétimo pecado, a ira E que é pra eu ter calma Um dia vira meu primeiro amor Escrevi no meu diário Meu segredo só pra você Só você pode ler Será que você te anda Entre os meus amigos Eu nem... Ela me ficou com ninguém Na verdade, a expectativa dela é que um dia apareça um primeiro amor E tal A gente viajou um pouco e optou por uma coisa mais... Mais lúdica Acabou, acabou Agora eu vou pra casa dormir Que eu venho, vou trabalhar, entendeu? Aí vocês só vão ver esse clipe novo daqui a alguns dias E vão ver como é dura aqui a vida de artista Que você pensa que vem o clipe lá bonitinho Três minutos, quatro minutos é facinho, ó Vocês viram aqui, ó Trabalhão Até a próxima! O seu nome eu não sei Eu me lembro que eu sonhei Que acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia vira meu primeiro amor E foi um CD que também A linguagem pop foi se tornando mais forte dentro do CD Colaboração novamente com Jason Deer Com César Lemos Com Silvinho Riquetto O time que tá ganhando não se mexe Então a aposta foi em trazer uma levada mais pop pro CD Apesar de ser um CD também muito romântico É um CD que continua com a pegada romântica Mas com uma linguagem mais pop em algumas músicas Eu sei que vou sair em algum lugar Estarei bem aqui pra quando você chegar O seu nome eu não sei Eu me lembro que eu sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia vira meu primeiro amor Poder fazer o Jovem Stars também foi muito especial Porque trabalhar com a Marlene Matos Foi uma grande escola Uma das melhores escolas que eu tive Como lidar com a câmera Como falar Era muita disciplina Porque a gente fazia milhões de coisas ali Aprender a lidar com a coisa do palco Eu aprendi muito sobre a música brasileira A gente tinha temas Os programas eram temáticos O que é necessário? Se você chegar a uma pessoa é piscar O que é que é a música? Você chega a ficar com a música, né? Eu me lembro que eu era O que é que é que eu morro Eu nunca vou falar Eu nunca vou falar Eu nunca vou falar Eu lembro que os primeiros que foram, eu estava entrevistando as pessoas, eu não sabia entrevistar. Então foi um marco, entrevistar a Celi Campelo, a Martinha, tanta gente importante da música brasileira que chegou antes e que tinha já uma história linda. Um abraço apertado, suspiro dobrado, que amor sem fim. E até hoje devo muito aos jovens tardes esse olhar de respeito ao que veio antes de você, a quem abriu as portas, as mulheres cantoras que abriram as portas para que a gente pudesse ter liberdade de se expressar como artista. Nome, Emília Savana de Souza Costa, profissão, cantora da música popular brasileira. Nome artístico, eu não vou falar agora, mas ser fã dela é quase uma religião. Assim se passaram dez anos, sem eu ver teu rosto. E também me deu a oportunidade de atuar, e de dançar, e de fazer homenagens. Santinha! Não me chame de Santinha, que eu não lhe dou mais essas intimidades. Meu nome é Porcina, Porcina da Silva. Recebeu os presentes que eu lhe mandei, Porcina? Recebi, e tô aqui pra devolver, tá tudo lá fora. Pode pegar teu casal de sinta e de volta, e pode fritar no azeite. Faça bom proveito deles. Mas Porcina é um presente que eu lhe dei de todo o coração. Tu não se lembra que dia hoje a data? Tá fazendo 18 anos que a gente se conheceu, não lembra? E a gente esquece essas coisas? Mas de repente o filme pifou, a turma toda logo vaiou. Acenderam as luzes, luzes, que flagra, que flagra, que flagra. Você já lembra que eu dancei Dirty Dancing? Fiz a cena final do Dançando, que foi um... Eu me divertia. Fiz a cena final do Dançando, que foi um... Fora que era uma delícia estar com aquele elenco. Então eu me divertia muito com os meninos. E depois tiveram as meninas participações especiais, amigas que fizeram parte daquilo, a Luísa Posto, uma grande amiga. Então era um bando de adolescente fazendo um trabalho sério, fazendo o que mais amava e se divertindo. Porque a gente se divertia horrores, a gente aprontava nos hotéis, a gente se divertia depois do programa fazendo festa. Então foi uma fase de realmente descobrir outra fase da minha vida, assim. Música A segunda música de trabalho desse CD foi Sem Querer. A gente preparou um clipe bem legal, um dos melhores clipes que eu tenho, com certeza, dirigido pelo Mauro Lima, que é um grande diretor e que trouxe essa linguagem mais cinematográfica para o clipe, com essa historinha, onde eu era um piloto de corrida. E aí eu estava lá me treinando e, de repente, eu lembrava do meu namorado, do meu ex, enfim. E saía correndo pelas ruas do Rio de Janeiro, atropelando tudo, barraquinha, tipo, louca pelas ruas para encontrar o meu amor. E tem até no final, que eu acho bem legal, que ele põe outra trilha para fazer essa passagem, né, do meu momento piloto para o meu momento, tipo, mulherzinha. E aí eu vou e jogo tudo da mesa no chão. É um clipe muito gostoso. Música E tem uma historinha legal desse clipe, porque eu fiquei tão animada para dirigir, porque eu adoro, adoro dirigir, eu sempre corri de kart. Então eu achava que eu seria a pessoa que ia dirigir o carro no clipe inteiro, era um carro antigo. Só que o dono do carro não deixou eu pilotar de jeito nenhum. Obviamente o carro é muito valioso, o carro antigo e tal. Então eu não pude dirigir, então foi uma frustração enorme. E o próprio Dublé era o dono do carro, que era um homem, dois metros de altura, enfim, grandão. Mas conseguiram disfarçar bem. Mas eu fiquei bem frustrada, assim, eu fiquei tentando insistir, convencer, mas não deu certo. A outra curiosidade é que, quando eu percebi que eu só ficaria no clipe inteiro, com aquele capacete, com aquele óculos, que eu ia ter só aquele momento final, e bem no comecinho, onde eu ia estar de cabelão, onde eu ia estar bonitinha, eu conversei com o Mauro, falei, Mauro, pelo amor de Deus, me põe mais, me põe um take aí, que eu possa estar bonita, estar legal, estar mais sexy. Foi quando ele criou o take bem em cima da hora, assim, onde eu estou na praia com o carro, assim, na frente do carro, de calça jeans, que era a minha própria calça jeans, e uma blusinha que eu tinha, assim. Então foi bem em cima da hora que ele conseguiu fazer esse take, que eu acho que funcionou muito com o clipe. Teve a turnê do Olimpia, que foi um show muito marcante pra mim. Foi um show que eu tirei aquela icônica capa, tá bom, eu vou pegar a capa pra começar a fazer isso, a capa icônica, que era a capa da boneca, essa capa eu guardo com muito carinho até hoje. Nicole Nativa, uma grande amiga, fez, ela era a estilista, a figurinista por trás disso. Essa capa é icônica, gente. Ela tinha essa correntinha atrás, que tá aqui até hoje. Tá cheirosinha, gente. Essa capa é icônica. Saia da turnê, que também segui a linha arco-íris com a barriguinha de fora, que era uma blusinha linda. Olha os íris aqui direitinho, ó. Já, mas, ó, tá vendo? Não aconteceu o que aconteceu no primeiro show, que caía o íris, não tinha mais esse risco. A gente foi aprendendo a trabalhar com palco, eu fui aprendendo, a equipe também. Olha que bonita. Essa saiu, eu amo também. Paixão, apaixonada, já me sei quem sou, perdi o controle desse amor. Foi um jogo que você fez questão de estar em cima mesmo, né? Foi, foi, eu quis participar muito desse show em geral, de estar escolhendo junto as roupas, o repertório, e estar dando ideias de cenário, de tudo. Até o cenário você... O cenário também, eu queria um cenário muito colorido, eu queria uma coisa alegre, eu queria muitas projeções, coisas de vídeo. Eles viram, algum deles viram projeções, viram telões, e alguns são pinturas, então eles viram e viram outra pintura do outro lado, e depois isso vai sair, e vai virar um outro cenário ali atrás. E tem uma hora que, nessa troca de palco, vai virar uma cortina aqui de projeção na frente, a tela inteira, que é a cortina inteira, que é isso aqui, exatamente, é uma persiana, ela vira uma projeção. Então foi um show que a gente teve, uma turnê muito, muito vitoriosa, a turnê foi um sucesso, cantar no Olimpia, vocês não têm ideia do que foi um marco pra mim também. E a última vez que eu tinha pisado naquele palco foi como bailarina do meu pai e do meu tio. Eu subi nesse palco exatamente há cinco anos atrás, como bailarina, Zezé de Camargo e Luciano, um dia eu sonhei em estar aqui, cantando pra vocês. E esse sonho hoje se torna realidade. Gotou, enfim. Até hoje tem gente que fala, eu fui no seu show, eu era criança, no Olimpia. Eu tinha um público muito infantil, um público muito adolescente, né? Então eu tinha que ter muito cuidado, porque eu usava a sensualidade a meu favor, mas eu também falava com criança. Eu tinha boneca. Então era... Eu tinha esses dois lados, né, que eu mostrava. Tanto o lado de uma menina que se apaixona, que sofre por amor, que tá vivendo as primeiras fases da vida, mas também tá descobrindo a sua sensualidade, o seu corpo, ficando mais segura. Como é que eu vou dizer pro coração que você vai me deixar? Agora o que é que eu faço com a paixão? Eu badei sua fratida. Essa sou eu. Essa é a Lady. Esse é o Sr. Aguiberto. Esse é o Sr. Aguiberto. Estou aqui em Três Lagoas pra fazer um show com muito amor, com muito carinho, para todas as pessoas que vieram me assistir. E tenho muita alegria, muita responsabilidade. Ah, tá. Então, vocês poderão ver algumas imagens do show com a câmera Zilu Camargo. Câmera Woman Zilu Camargo. Record. Record. Agora eu vou. Não, agora eu aguento. Você não pode falar nada perto dela. Tica. Você é tica. Você me vai sair, não me põe a sair isso, não? Você me vai garrafar. Você me vai garrafar. Não, o clata é pior. Ticou aqui. Você me enche o mesmo. É, me enche o da guarda. Doce companhia nos protege de noite, de tarde, de dia. Principalmente a noite agora. É! É! Eu me enche que não quero te ver. Eu me enche que sou feliz, mas sua mãe não deixa. Foi um ano que eu tive sandália, boneca, sabonete, caderno. Eu tive um monte de coisa. Gente, eu tenho uma novidade pra mostrar. O meu tênis. Na minha cara. A mostra é um pouquinho também, né? Ele vem com dois cadastros diferentes pra você amarra a gente se você quiser. Ei, não dá pra mostrar nós dois juntos, não? Quer ver como dá? Viu? Agora dá. Vanessa, pós. Vem, que é a cara da Vanessa, amarra. Franjas, verdes e azuis. Azuis, Vanessa. É, e transparentes também. Santália com frutas da Vanessa Camargo. Você precisa ter uma, duas, três, quatro. Eu lembro que foi um marco muito grande em Me Tornar Boneca. Elas todos vão querer nos ver. Olha, que verdade! Eu lembrava que a Xuxa tinha boneca, que a Angélica tinha boneca, que a Mara tinha boneca, que poucas pessoas tinham. Que a Sandy tinha boneca. E agora eu tinha minha boneca. Pois é, eu tô lançando esse ano, 2003, a boneca Vanessa Camargo. Quem assistiu o show, o show novo de Vanessa Camargo, viu com o figurino, percebe que o figurino é o mesmo do começo do show, da primeira parte. Tem o metro, essa boneca, e tem até as luzes no cabelo. Primeira boneca com luzes, todos os detalhes da roupinha. Ali foi também um carácolis. Eu cheguei em algum lugar, bem legal. Primeira boneca. A emoção da Vanessa. A Vanessa tem três anos de carreira, cantando uma música que foi gravada pela Tina... Dois anos e meio. Cantando uma música que foi gravada pela Tina Turner, com Eros Ramassotti. Como um rio de emoção... Oceano de sedução... Quando olhei pra você... E você sorriu... E o universo se abriu... E a lua no céu... Nos abençoou... O ano que a mídia começou a olhar mais forte ainda, principalmente pro lado da minha vida pessoal, porque eu tava agora... Me tornando mulher independente, já tendo liberdade, já não estando mais tanto debaixo das asas dos pais... Porque eu queria viver isso, eu mostrava isso. E foi um ano onde foi muito mais explorada essa transformação pra mulher, né? A sexualidade foi falada, a sensualidade foi muito explorada. Então você vê tanto na capa do CD que aparece mais corpo... Eu acho que isso também é uma coisa que eu acabei buscando, porque... Era a primeira vez que eu me via feliz com aquele corpo... Eu tava feliz porque eu tinha emagrecido bastante... Então foi a primeira vez que eu me sentia segura de mostrar a barriguinha... E isso quando você vive durante anos escondendo a barriga... É natural que você emagreça e você queira mostrar... Porque não é pro mundo, você quer mostrar pra você que você tá bem... Você tá feliz, tá bem... Você sabe que eu sou louca por você... Se eu te machiquei, foi sem querer... Eu não quero perder seu coração... A mão falou mais alto que a paixão... Você sabe que eu sou louca por você... Se eu te machiquei, foi sem querer... Eu não quero perder seu coração... A mão falou mais alto que a paixão... Teve um grande marco, essa exploração da sensualidade... Dessa mulher que tava desabrochando... Quero você... Tudo o que eu quero é você... Eu quero ver 29? Eu quero ver無elânten carga... Essas páginas amarelas, que foi um marco também, porque era como um choque, assim, acho que foi uma das matérias mais comentadas da história das páginas amarelas. Eu gosto muito da entrevista, porque eu ali já estava com mais clareza de onde eu estava, já tinha uma percepção muito mais segura e muito mais madura e clara do meu papel, do que eu estava fazendo ali. Eu dei muito trabalho para os meus pais nessa fase, muito trabalho. Eu comecei, de alguma forma, a ser um pouco mais indisciplinada, em relação à minha vida, em vários sentidos. Então teve um lado bom e um lado ruim. Tinha muita coisa boa acontecendo, mas tinha um outro lado que estava começando a aparecer, que não foi tão legal. Eu me vi muito tomada por aquela exposição e me vi dentro daquele furacão. E a minha vida era completa, era isso, assim. Onde eu saía era falado, onde eu ia era falado, quem eu namorava era falado. Mas é realmente assim, eu quero estar pronta para estar com alguém. Mas chegava a atrapalhar o relacionamento, assim, no teu trabalho, de você ficar com a cabeça em outro ponto? Muito tempo atrás, sim. Eu tinha muito isso. Mas não é nem isso. Eu acho que eu mesma, eu tenho que estar pronta para um relacionamento. E eu não estou agora, assim. Eu estou... Eu tive a fase de conhecer pessoas, de, de repente, ficar com alguém. Como qualquer adolescente, como qualquer pessoa no mundo. Mas eu não quero namorar ninguém, sabe? Eu não quero estar sério com ninguém. Eu não quero me envolver com ninguém agora, porque eu quero me envolver com a minha carreira e comigo mesmo. Eu quero aprender a saber se eu gosto de ovo mexido ou se eu gosto de ovo frito, sabe? Eu quero aprender a saber o que eu quero. E depois ficar com alguém. E eu deixei aquilo tomar conta da minha vida. Completamente. E eu achava aquilo normal, natural. Eu queria estar ali. Eu começava a procurar se eu estava na revista aquela semana ou não. Um ano de muita prosperidade, então. Porque teve muitos negócios, então. Foi ali que eu comecei a ter boneca. Os meus óculos, a atitude foi ali que começou. Eu tinha marca de tênis, sapatilha. Eu estava ganhando dinheiro. Apresentando um programa de televisão. Com um álbum de sucesso, um terceiro álbum de sucesso. Com 19 anos. Me sentindo a última bolacha do pacote. Porque eu estava magra, feliz com a minha aparência pela primeira vez na vida. Mas ainda tinha coisas que eu não tinha cuidado da minha própria imagem. Que estavam começando a aparecer ali. Então, a parte do corpo, por exemplo. Então eu comecei a ter problema para comer. Como eu gostei de ficar magra. E eu fui ficando cada vez mais magra. Foi uma coisa que eu tive que cuidar depois. Porque realmente eu não tinha pavor de voltar a engordar. Porque eu achava que tudo aquilo de bom que estava acontecendo Só ia acontecer porque eu estava magra. Que eu estava sendo um sucesso. E todo o valor como ser humano que eu tenho Eu achei que era porque eu era uma pessoa bonita, de sucesso, jovem. Ganhando dinheiro. Tendo fama. Aquele ano, apesar de tudo que aconteceu de bom Foi o ano que me colocou nesse lugar. Sabe que eu sou louca por você Se eu te machuquei, fui sem querer Eu não quero perder seu coração Amor fala mais alto que a paixão Eu não quero perder seu coração Amor fala mais alto que eu tenho Eu não quero perder seu coração Eu não quero perder seu coração Eu não quero perder seu coração